Música Bem-vindos a Mágica do Press VCA No programa de hoje eu vou falar sobre um livro Pois é, é difícil falar sobre livros aqui Porque ler um livro Toma bastante tempo Eu não consigo ler os quadrinhos E aí fica mais difícil de fazer vídeos e tal Mas de vez em quando vale a pena dar umas férias de quadrinhos Para ler alguma coisa de literatura E eu trouxe Estrela Vermelha do Alexander Bogdanov Uma literatura russa do início do século XX E que foi publicada pela editora Cartola Para quem não conhece a editora Cartola Eu venho falando dela nos vídeos sobre o Catarse E essa aqui foi uma compra que eu fiz ano passado, em 2020 Sobre... dos livros que ela acabou lançando E é um achado completo Uma Estrela Vermelha é uma história que foi escrita em 1908 Na verdade aqui a versão, a edição da Cartola Ela traz mais de uma história Ela traz o primeiro livro, que é uma Estrela Vermelha E depois o que seria a continuação Que se chama O Engenheiro Mene E aí mais alguns contos Festival da Imortalidade Alguns poemas que dariam pistas do que seria o terceiro livro Que o autor nunca chegou a escrever Ele acabou morrendo antes Mas a descoberta desse livro de ficção científica russa Ele também marca uma coisa da nossa própria... do nosso próprio mercado editorial Que não tem quase nenhum livro Na verdade muitas coisas que a gente vai pesquisar Que foram publicadas ao longo dos anos Ao longo pelo menos dos últimos 100, 120 anos Nunca chegaram aqui no Brasil Então o nosso mercado editorial ainda é um mercado editorial iniciante Por assim dizer Tem muita coisa publicada, mas tem muita coisa que nunca foi publicada No caso de Uma Estrela Vermelha Vale a pena fazer todo aquele contexto Antes de entrar na história Antes de falar mais ou menos sobre o que é o livro Sobre o que é o enredo Bem, existe toda a parte... Os bastidores de Uma Estrela Vermelha O Alexander Bogdanov Ele era um revolucionário bolchevique anti-kizarista Que escreveu vários ensaios sobre política Esteve em pé de igualdade com o Lenin Inclusive nesse início do século Nessa primeira década do século 20, 1900 e bolinha Ele e o Lenin poderiam ser as duas pessoas que iam fazer frente ao movimento socialista No entanto, o Lenin meio que sentiu esse poder crescente no Alexander Bogdanov Os dois eram amigos e puxou o tapete do Alexander Que acabou saindo da luta revolucionária Assim que ele foi expulso do partido Mas aí esse autor acabou Por causa das suas rixas Por causa dos movimentos sociais Por causa dos movimentos revolucionários Nessa primeira década do século 20, na Rússia Ele acabou sendo preso, exilado Ele foi professor, ele lecionou algumas matérias Elaborou uma tese que uniria toda a manifestação da experiência humana Numa única, num único cerne Tudo, tudo poderia ser, a humanidade poderia ser pensada a partir de um único elemento De uma única ciência que ele chamou de tectologia Inclusive durante a primeira guerra mundial Ele não teve no front de batalha como soldado Mas ele acabou ajudando os soldados como médico E lá que ele foi conhecer um pouco mais da biologia Descobrir um pouco mais da biologia Dessa medicina que ainda estava nascente no início do século 20 E aí ele fez várias experiências Ele se encantou completamente com os milagres da transfusão de sangue E fez várias experiências Inclusive ele tinha uma tese que as pessoas De prolongamento da vida das pessoas Tirando o sangue das pessoas mais novas Fazendo uma transfusão de sangue de jovens Para as pessoas mais idosas Porque isso ia limpar o sangue, ia limpar o corpo Ia dar uma sobrevida Bem, ele acabou morrendo no final, em 1920 Acho que foi em 1928, esqueci de anotar a data Mas já para o final da década de 20 Justamente num acidente, num erro Que ele fez nessa tentativa de transfusão O lance da transfusão, ele tem várias pesquisas Ele traz várias possibilidades Ele traz várias possibilidades Porém, o Alexandre Bogdanovna se atentou Para algumas doenças dos seus pacientes E nessa transfusão de sangue Ele acabou sendo infectado por alguma doença infecciosa Por causa do sangue Bem, morreu em 1928, se eu não me engano Mas ele deixou um legado muito importante Para todo o pensamento social O pensamento da revolução socialista Da revolução comunista Mesmo ele não estando no fronte Diretamente ligado aos partidos mais Desde o final dos anos 1900 Ele ainda deixou várias das suas filosofias Várias das suas ideias Que foram continuamente retomadas No caso, Uma Estrela Vermelha Vai trabalhar muito sobre esses seus preceitos Essas suas ideologias Uma Estrela Vermelha de 1908 Depois ele retoma em 1922 a 1924 Quando ele relança o livro Também é nessa época que ele vai acabar lançando a continuação Que é o Engenheiro Manning Que é mais ou menos um prequel Já comento sobre ele E depois, bem Nesse meio tempo Ao longo dos anos de 1900 1910 e 1920 Tem vários poemas Que foram sendo lançados pelo autor Infelizmente ele não terminou Essa trilogia épica Sobre uma sociedade socialista Socialista utópica em Marte E o livro, apesar de ter sido lançado em 1908 Depois de ter sido lançado em 1924 Lá na Rússia Ele não veio para o Ocidente A gente tem ao longo do século XX Toda aquela guerra fria Entre os comunistas e os capitalistas Principalmente entre a Rússia A União Soviética E os Estados Unidos Mas todos os outros países Acabam se envolvendo nesse conflito Que não dá para dizer que não é armado Mas não tem nenhuma guerra direta Entre esses dois jogadores Uma Estrela Vermelha Então foi por muito tempo Considerado uma propaganda socialista Ele só foi chegar no Ocidente Através da Alemanha Em 1978 No final da década de 1970 E depois na Inglaterra No final dos anos de 1980 Aí para os Estados Unidos Vai chegar nos anos 2000 E aí a partir dos anos 2000 A gente tem a publicação Tanto nos Estados Unidos Quanto na Espanha A última versão dele Foi de 2016 Que foi uma versão que juntava Os dois contos Aqui é chamado de dois livros Mas são dois contos São histórias não muito grandes Uma de 170 páginas E a outra de Por volta de 110 110 páginas Que é como eu disse A Estrela Vermelha E o Engenheiro Mene Então indo para o livro Que é um livro bem legal Eu acho que a editora Cartola Ela tem um design gráfico Bem interessante As fontes que ela utilizou Aqui dentro Ela retoma Aquele brutalismo soviético Da década de 1930 Ao mesmo tempo mantém Uma zona de respiro muito boa Um espaçamento E um tipo de fonte De leitura Que é muito agradável E a leitura vai De uma forma bastante fluida Gostei da tradução também A tradução Ela tem um dinamismo Ela permite que a gente leia Com uma velocidade Não é truncado Mas tem um grande problema De revisão Eu antes de entrar Necessariamente para a história O livro da Estrela Vermelha Não sei se isso Acaba se estendendo Para toda a editora Cartola Ele tem graves problemas De revisão Troca de letras Sabe? Uma palavra que troca Uma letra Um D para um L Questão de digitação Ou a troca de gênero Uma palavra que É no masculino E coloca no feminino Ou vice-versa Falta umas letras Em alguns pontos Tem Quando começa a frase Determinado Quando está no meio Do parágrafo Em alguns momentos As letras Estão em caixa baixa Estão em letra minúscula Então são pequenos problemas Em grande quantidade E isso é muito ruim Mas são pequenos problemas Que não atrapalham Na leitura Porque a tradução Está legal A tradução Ela dá uma fluidez Um ritmo Muito bom Mas São problemas Feios Que poderiam ter Sido resolvidos De uma forma Com outro revisor Talvez Um terceiro revisor Aqui a gente tem Uma equipe Bastante pequena São três pessoas só E essas três pessoas Fazem tanto revisão Quanto a parte Da editoração E a diagramação No projeto gráfico Eles vão trocando Por serem apenas Três pessoas Pode se transformar Num trabalho Bastante cansativo Que acaba não pegando Desses defeitos A leitura Acaba sendo Não tão Criteriosa Talvez a publicação De vários livros Que a cartola Vem lançando Talvez também atrapalhe Precisa de uma velocidade Maior E atrapalha Nessa revisão Mais minuciosa Mas vamos para o livro Vamos lá Estrela Vermelha Ele vai pegar Uma ideia Bastante Que a gente encontrou Bastante semelhança Nos livros De aventura Porque a gente vai acompanhar Um personagem Que ele é É um revolucionário Basicamente O Alexandre Bogdanov Que foi retirado Do planeta Terra Enviado Até Marte Para conhecer Uma utopia socialista Que está Em Marte Esse personagem Que é envolvido Tanto no campo Das descobertas científicas Quanto na política revolucionária Anti-absolutista Russa Ele acaba sendo Interpelado Pelo engenheiro Mene Não é o mesmo engenheiro Mene Depois do segundo Do segundo capítulo Do segundo livro Esse Mene convida O Leonid Que acaba aceitando E vai para Marte Descobre toda uma sociedade Uma sociedade Para ele ideal É aquilo tudo Que ele está lutando Aquilo que ele imagina Só que também Tem seus atritos Tem seus conflitos É isso Que a gente vai Acabar Conhecendo Ao longo da história É essencialmente Um relato de viajante E a história Vai refletir O maravilhamento Das descobertas científicas Das últimas décadas Do século XIX E as primeiras Ou a primeira Do século XX A gente ainda está em 1908 Forçando Ou tornando a ciência Quase numa coisa fantástica Assim Por ser uma ficção científica E é uma ficção científica As descrições Do Bogdanov Ele se debruça Em falar Como funciona Cada coisa Como funciona O motor de propulsão Que não é O motor de propulsão Que leva A nave espacial Da Terra Para Marte E vice-versa É um tipo De elemento Antigravitacional Que faz Essa nave Viajar De um lado Para o outro Lembrando que em 1920 Ou em 1908 A gente ainda não tem A física quântica A física A física teórica Do Einstein Que vai vir só lá Para a década de 30 Principalmente A gente tem uma física Ainda em formação Ainda é a física Newtoniana Tentando ser aplicada Para esses grandes corpos Para essas Enormes Massas Que são Planetas Estrelas E que não necessariamente Funciona Dessa maneira Então a gente tem Explicações Que são totalmente Speculativas Ainda que apresentem Físicas e matemáticas Inexistentes Mas Que funcionam Para a época Explicam Aquilo que o Bogdanov Está querendo Está querendo criar São inexistentes Porém elas são Baseadas Na física Que ele conhece Na física Que é conhecida Em 1908 Os primeiros São quatro capítulos São quatro partes Vários capítulos Em cada Em cada livro Mas Cada livro Tem quatro partes E a primeira parte Ela vai ser Basicamente Uma explicação Sobre Sobre esse mundo A parte 2 A gente vai Se infiltrar Mais para a sociedade Então Da ciência Da ciência física A gente vai Agora para as ciências sociais A gente acompanha A descrição Da utopia socialista Como que ela funciona Como que ela se organizou De um planeta Que é menos rico Que o nosso Talvez por ser menos rico As pessoas tiveram Que se unir Ou tiveram Um desenvolvimento Diferente Do planeta Terra Até mais rápido Tem uma passagem Muito legal Que fala Como os conflitos Existentes Que também tiveram Guerras Mortes Mas a população Ela sempre tendeu Para uma homogeneização Ou pelo menos Uma despersonalização O esforço Dos eventos históricos Ele é pelo bem comum Não existe grandes personalidades Essas personalidades Elas são marcadas Para as pessoas Que vivem contemporâneas a ela Mas os grandes eventos Na verdade Ocorrem através de um processo Através de múltiplas pessoas Que fazem aquilo acontecer Não é um ou uma outra Personalidade Que move o mundo São as pessoas É a comunidade E essa visão comunal Ela é bastante importante Para o desenvolvimento Dessa sociedade marciana Então Bogdanov vai nos levar A conhecer uma Marte Que é utópica Socialista Desde os seus aspectos Mais gerais Até as micro-relações Dos seus moradores Um conflito moral Do protagonista terrestre Que também Mesmo ele Querendo Lutando por esse ideal Ele ainda não está preparado Para o que está acontecendo Em Marte Então o segmento final Ele acaba focado Só no Leonid Que está nesses conflitos Inclusive ele volta para a Terra Para tentar resolver a situação A parte A mente dele Que está completamente perdida No segundo livro Que é o Engenheiro Mene Que não é o mesmo Mene Que a gente vê No primeiro livro Lá na Estrela Vermelha A história se passa Trezentos, quatrocentos anos antes Que vai mostrar um evento Crucial Para a sobrevivência Do planeta Marte Mas que também Muda completamente A gente vai acompanhar O que foi E como foi A Revolução Socialista Então a gente vê A obra de transposição Dos mares de Marte Que vai possibilitar Que toda a Marte Seja povoada A corrupção Das grandes empresas A corrupção Dos governos A importância Da consciência De classe E que a classe A classe trabalhista Quando ela tem consciência De si Ela pode Tomar as rédeas Do seu próprio trabalho Da sua própria vida E aí tem A Revolução Socialista A Revolução Socialista Que depende de algumas pessoas Que vão contribuir E vão pensar O que é a sociedade Mas precisa da massa Da massa trabalhista Quando ela se entende Como um ser social E um ser importante Uma ferramenta Uma parte importante Da própria sociedade E começa a lutar Pelos próprios direitos A importância dos sindicatos Nessa situação Eu achei super interessante A forma como o Bogdanov Constrói Todo esse cenário E aí depois a gente tem Um conto sobre imortalidade Se passa no planeta Terra Milhares de anos no futuro Depois que uma pessoa Conseguiu descobrir O soro da imortalidade E é uma discussão Sobre o que é a imortalidade Até que ponto A humanidade Mesmo vivendo para sempre Ela está preparada Para viver para sempre Tem ainda um poema Que na verdade é o esboço Do terceiro livro Que fecharia uma trilogia Outros poemas Que foram lançados Ao longo dos anos de 1900 E 1910 Que complementam Essa visão de mundo E o cenário Imaginado pelo Bogdanov Enfim Achei muito legal Gostei bastante Tem vários erros Como eu disse Erros de digitação Na parte editorial Do livro Estou falando revista Do livro Da editora Cartola Mas Uma Estrela Vermelha É um livro Bastante interessante Que quase ninguém conhece Ficou escondido Durante muito tempo Do outro lado Do oceano E agora A Cartola traz É uma oportunidade Bem legal Tem os erros Mas acho que vale a pena Ir atrás Eu acho que é um livro Que Bem Muita gente vai gostar Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assine o canal Assine o chapéu do preço Facebook Me sigam no Instagram Arroba o preço O galho Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem o Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e amigos meus A gente comenta sobre filmes Séries, quadrinhos Às vezes livros também A gente faz entrevistas São podcasts bem legais De certa forma temporais Então procura no seu agregador preferido E o link da Amazon Qualquer compra do link da Amazon Ajuda muito o canal Eu não sei se Estrela Vermelha E as Coisas da Cartola Editora tem na Amazon Mas procura pela editora Procura Procura inclusive pela Amazon E Mercado Livre Dá uma bugada E acho que vale bastante a pena Conhecer Essa que é uma É uma ficção científica Bastante desconhecida Mas que tem elementos Muito interessantes Tem umas discussões filosóficas Umas discussões sobre A ideologia socialista E tem uma parte Lá no finalzinho Do conto Sobre imortalidade Que é um trecho Basicamente igual A destruição de Krypton Que ainda não tinha sido escrito Ou seja Será que o Bogdanove Ele inspirou Os autores do Superman Então Fica essa Essa puxada Essa Essa dúvida E eu quero que vocês comentem Se vocês gostam de literatura Gostam de livros Queriam ver mais livros aqui Eu posso tentar Trazer mais Mas sempre tem aquele problema Que eu preciso fazer Os vídeos de quadrinhos É mais fácil Mais rápido Fazer livros de quadrinhos Do que livro Que demora mais A leitura Enfim Comenta aqui A gente conversa comentários Curtam o vídeo Assim no canal Compartilhe o vídeo Compartilhe esse Peço vez ou outra Mais esse Porque eu imagino Que quase ninguém Vai falar sobre esse livro Poucas pessoas devem conhecer Poucas pessoas Devem ter contato Até porque É uma editora Bastante desconhecida Bastante pequena E é um livro Que também Nem existia no Brasil Até então É isso Até mais E bons quadrinhos Ou melhor Bom livro